Saí de casa com 18 anos A primeira coisa pra gente vencer É preciso ter uma boa conduzir Com pouca experiência vindo da campanha Com muitas façanhas nenhuma perdida Humildemente de tudo eu fazia Porque pretendia ser alguém na vida Enfrentava tudo sem fazer bobagem Até a malandragem da grande cidade O sonho que eu tinha de ser um artista Sair nas revistas já é realidade Quase dez anos eu vivi ausente Dos meus parentes da terra natal Mas a saudade me acompanhava E maltrata estava fora do normal Até que um dia eu me resolvi E pra lá segui contente da vida Mas eu confesso que até chorei Quando cheguei na terra querida A velha porteira na beira da estrada Lá na baixada me fez rebordar Os amiguinhos que ali me esperavam Quando eu passava pra ir estudar Senti um aperto no meu coração Mas dei na ocasião uma grande saudade Minha mãe chorava de tanta alegria O meu pai sorria de felicidade Música 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 Música